Fala, galerinha! Hoje eu tô aqui pra ajudar o Hulk te... 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 se inscrever no canal... inscrever no canal... e bora lá! Lá! Joga aí! Eu tô aqui com o Vini, galera, né? Eu vou tá ajudando ele aqui a jogar aqui, né, Vini? Então, vamos lá! A gente tá com o Hulk, né, Vini? E, ó, precisa atirar aqui, ó! Tira lá! Caraca! Aperta aí pra você ver! A polícia vai vir! Nossa, vai destruir o caminhão, Vini! Ui, o carro! Você viu? Nossa, cachorro! Tira, Vini! Vai! Aperta aqui! Aperta aqui! Aperta aqui! Cachorro, Vini! Nossa! Caraca! Nossa! Nossa! Ó, a polícia tá vindo, hein? A polícia? Sim, cadê a polícia? Ó, a polícia vai! Tira lá, a polícia! Tira lá, a polícia! Uh, pera, pera, pera! Pra você mirar aqui, ó! Mira aqui, ó! Não se cansa pra ir pro lado, aí você mira aqui, ó! Pera, ó! Deixa eu te mostrar, ó! Aperta aqui, ó! Aí você mira, tá vendo? Tira lá, a polícia! Vai! Cuidou a polícia, Vini! Cuidou a polícia, Vini! Cuidou a polícia mais você! Vira aqui, ó! Camina aqui, ó! Olha lá, polícia! Olha lá! Atira, atira! É! Cadê, 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 cadê? Cadê? Tira lá! Vai lá, pera lá! Coi, 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 coi! Não! Você perdeu o celular! Deixa eu pôr a arma pra você, né? Deixa eu pôr aqui! Ei! Vai, atira, atira! Você vai! Uou! Caraca, escondi o caminhão! Você viu, Vini? Ali, ó! Atira no outro ali, ó! Vira ali aqui, ó! Assim, ó! Pera, pera! Vai, vai, vai! Aperta aí! Vai! Nossa! Escondiu, será? Para, para! Caraca, Vini! Hulkzão, hein! É o Hulk! Pera aí, pera aí! Vai! Caraca! Quer pegar um carro? Aham! Pegar o carro da polícia, ó! O carro da polícia? É, ó! Tem o carro da polícia! Ali, ó! Tem um ali, ó! Vai pegar o carro da polícia, hein! Aí você vai lá pra cidade, tá bom? Tá bom! Eu, 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 eu pulo no céu! Uou! Vai, vai, vai! Eu, eu, eu pulo? Vai! E tu com o Hulk? Nossa! Vai, vai! Aperta aí! Aperta aqui! Aperta aqui! Não! Só eu! Pera, pera! Aperta aqui! Você controla aqui, vai! O quê? Nossa! Uuuu! Me morreu! A polícia já pegou você, eu acho! Errou! É! Polícia, eu fiz nada! Eu, 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 eu só, eu só, eu, eu, eu só, 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 eu, eu só, eu só, eu só, eu, eu só, eu, eu atirei! É, você é, só atirou? Aham! Pera aí! Vai, vamos lá de novo, vamos lá de novo, é! Eu quero queira, o, aquela armaetralhadora! Você quer armaetralhadora? Eu quero queira esse daqui. Aqui ó, arma metralhadora! Vai! Tira, Minnie, aqui ó! Pô, pô, pô! Vai! Nossa, você que fosse um carro ali, Minnie! Uhum! O carro! Pera aí ó, troca pra essa aqui, essa aqui é mais da hora Essa aí, pera aí Pera, essa aqui vai Essa aqui explode, é mais da hora Eu caí Nossa, que pelou Caramba Vai, tira o canil, tira o canil Nossa Quase A polícia tá fina, hein A polícia? Sim, vai lá, corre, corre Da polícia, vai Se apertar aqui, você corre mais rápido, segura aqui Vai Vai, anda Não tá andando É, Vini, vai Anda aí, tem uma polícia, ele tá atirando em você Vai, Vini, aperta aqui Vai Nossa, a polícia, ela sumiu? Não Ué, cadê ela? Cadê? Cadê ela, cadê? Aperta, aperta Quase cinto, quase Ah, eu matei, Vini Sim Enquanto ela é a primeira vez que tem um Thor jogando ele aqui, né Aham Tá jogando GTA pela primeira vez Aham, e eu vou jogar do Mea Aranha Massa! Ah, cara, você voou, Vini Corte de um peloso, meu Deus Aperta ali Coi, 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 coi Manteve, meteve Coi, 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 coi Tira a câmera, tira a câmera Coi, 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 coi Coi, vini, perto aqui Vai, vai, vai Se não você foi atropelado, cara Eu vou na praia, então Coi, 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 coi Coi, coi, coi Ficinho aqui, meu amigo Olha só Eu vou na praia Tá na praia Vai lá no naviozão, ó Tá no navio ali A polícia, cuidado Polícia na praia agora Que isso, mano Nunca vi polícia aqui na praia Nossa, o Ficinho tá cheio de... Nossa ela Nossa, corre, 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 mano Vai, tira, tira, tira Vamos ver esse pino Vai, vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Agora vai acertar, vai! Vai, um, dois, três, e vai! Uma tatinha! Ai, acertou! Espera! Agora vai acertar! Aaaaah! Consegui, consegui! Aeee! Vai, vai! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Não tá aparecendo? Corre, Vini! Espera, aperta o ar aí! Eu quero, eu quero correr! Eu quero, eu quero lá na palha! Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu, tá invisível! Invisível, Vini! Eu quero, eu quero! Tira, tira, tira! Cadê, cadê, cadê? Corta aqui, corta aqui! Vai, vai, vai! Nossa! Vai, vai, vai! Carro ali, você viu? Carro ali! Corra agora, vai! Segura aqui! Tem um carro ali, ó! Cadê? Olha o helicóptero passando ali! Tira, tira! Vai, vai, vai! Espera aí! Vai, vai! Boa! Desfio! Estou bem! Carro! Nossa! Subiu o menino da hora? Espera aí, espera aí! Para de tirar! Olha o outro ali, ó! Vamos lá! Segura aqui, segura aqui! Agora! Vai! Segura aqui, segura aqui! Ó! Segura aqui, ó! Nossa! Você destruiu o carro? Sério? Olha os guardas ali atirando! Vai, mãe, mãe! Não! Vira ali! Vira a câmera! Nossa! Vai, Vini! Vira ali, ó! Vira a câmera! Eu vou reconstruir tudo, gente! Você destruiu tudo? Aham! Tá bom! Nossa! Você se escondeu? Ih! Esse look é cagão, hein! Cagão esse look aí, hein! Aham! Repa, hein! Cadê? Você é... Cagão! Tá, vai! Cadê? Que que é esse valor? Cagão de bunda! Cagão de bunda! Eu vou tirar! Cagão de bunda! Vou tirar! Cagão de bunda! Vai, vai! Deixa eu virar a câmera! Se não sai, vai! Não, pera aí! Segura aqui! Não tô, não, não, não! Pera, pera, pera! Olha ali, os carros ali, ó! Pera, pera! Segura aqui, ó! Segura aqui! Segura aqui! Segura aqui! É, segura! Pode segurar! Vai, vai! Tô, tô, tô! O que vai? Destruir a polícia! O que vai? O que vai destruir? Vai lá, 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 lá! Vai! Esperta aí, Vini! Vai! Nossa! Brutinho, hein! Nossa, olha o carro! foi! Oh, olha o guarda ali, entrei! O carro quer dizer eu guardo não, guarda! Nossa! Caraca! Guarda ali, atira lá! Vai, Vini, vai, Vini, vai, Vini! Ah, se escondeu! Caraca! Caraca! Vai, pera aí, deixa eu mirar pra você! E aí? Espera! Vai! Caraca! 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 Vai destruir tudo? Espera aí, não tem mais helicópter não porque você está atirando aí! Corre, corre, corre! Caraca, segura! Isso, boa! Corre! Ali, ali, ali! Atira, atira, atira! Caraca! Vai pro carro, vai! Que isso, cara? Eu vou destruir tudo! Vai destruir tudo? Aham! Eu sou o Hulk! Caramba, isso! Ah, isso é o Hulk, né? Aham! Pula! Toma! Toma! Espera aí! Cueco? Ah, não! Não! O galho, gente! Não! Cadê ele? Cadê ele? Cadê, cadê? Espera aí! Eu tenho um outro aqui correndo, ó! Espera aí! Cadê, cadê? Cadê o Vini? Aham! Entira ali, ó! Espera aí, espera aí! Espera, espera! Vai, vai! Sai! Vai, Vini! Vai destruir tudo que não é o Hulk! Nossa! Nossa! O barco voou-se, viu? Aham! O barco voou! Vini! Como é que o Hulk faz? Como é que o Hulk faz? Help! Vai assim! Nossa! Destruiu! Caraca! Espera aí, espera aí! O outro ali, ó! Nossa! Destruiu todos os carros, hein, Vini! Isso é mal, hein! Aham! Mal, hein! Aham! Aham! Dá tchau pra galera! Dá tchau pra galera! Tchau! Passa! Tchau, galerinha! É tchau, galerinha! Esse foi o meu primeiro vídeo! É o meu primeiro vídeo! E tchau! Tchau!